olá pessoal sejam todos bem vindos ao meu canal quem não for inscrito se inscreva quem tiver assistindo esse vídeo já deixa o seu like para ajudar no engajamento desse canal beleza pessoal eu fiquei um tempo parado devido ao meu celular ter dado um problema mas eu já troquei ele e agora dá para a gente filmar nossas pescarias e beleza pessoal valeu aí pessoal fazendo mais uma pescaria aí a primeira pescaria de fronteira inteligente sou acostumado a pescar com ela as vara nova já saiu uma tilapia vamos ver se vai sair mais algum e aí vamos ver se não vai pegar essa ponteirinha é o oi e oi e aí oi oi e aí oi peguei na façada meu na passada hã na façada que é por aí mais uma Vamos ver se nós Acertamos Opa, olha o Miguel Sem isca, tira as varas Sem isca, pessoal Opa Só puxa pro lado Aê pessoal, sem isca Acertamos Peixinha Olha a varinha Estreou a varinha de 3 metros Pega o passaguafo Foi na passada Acertou uma tilapuna monstra Cantando A varinha Aí sim Pega ela aí Pega ela aí Pegou perto do zóio Do nada desceu A panterinha Bichão é monstra Mostra ela aí Mostra onde pegou o anzol O anzol pegou perto do olho Vem Aí ó Lá foi nessa mistura Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá tipo Lá o pão sem isca Vou puxar outro pra cá Deixa eu pegar ele Planca Planca Tá focado Vem Segura direto Aí galerinha Cheguei mais uma Na passada Chegou Aqui em cima Da cabeça dela Zózinho aqui Saiu Aí mais Mais uma tilapinha Na massinha Vou Eita linha aqui Opa Olha Viu Estouro Estouro Pegou Pegou Tira as varas daqui Tira as varas daqui Corre Corre Tira a vermelha daqui Grande Pegou Pegou Tira todas 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 Corre Sim Tava filmando Essa aqui Sem isca Pegou Pela Tira daqui Que vai pisar Vai pisar ali Olha Essa aqui é bruta Rapaziada Sem isca Olha O tamanho Da bicha Olha Passando A linha Tomou E aí Rapaziada Pela Costa Essa daqui Essa é boa Vamos ver Se não A gente Tira ela Tendo Passar logo Senão Ela vai Escapar Está Só Na Pialhinha Da Aí Galera A linha HXT No negu Vamos ver Onde Pegou Acertou Bem Do lado Fazer a foto E aí E aí E aí E aí